O Diário do Aço recebe Sadi Luca, do PL, eleito prefeito de Coronel Fabriciano, e que irá ficar à frente da administração municipal pelos próximos quatro anos. Sadi, parabéns pela vitória, seja muito bem-vindo. Obrigado, Isabelle, obrigado pelo convite ao Diário do Aço. É muito bom estar aqui e falar um pouco da minha campanha e também um pouco do meu governo, que vai ser no próximo pleito agora, de 2025. Sadi, conta para a gente como está a sua expectativa para os próximos anos. Como vai ser essa mudança de vice-prefeito para prefeito? Como vai ser o seu secretariado? Olha, eu tenho uma expectativa muito boa em relação ao meu governo, porque já estou no governo atual, junto a esse novo governo, essa gestão, que está fazendo a diferença em Coronel Fabriciano. Então, nesses oito anos, nós trabalhamos muito em Coronel Fabriciano, precisamente mudamos a cara da cidade, hoje é uma cidade diferente, é uma cidade onde a gente fala que as nossas políticas públicas estão funcionando. Ampliamos muito a saúde com o Coronel Fabriciano, a educação. E eu, como fazendo parte disso aí já como vice-prefeito, contribuindo com tudo isso. Então, para mim, vai ser um pouco mais fácil, porque nós formamos uma equipe forte, um grupo forte. Eu falo que essa mudança que aconteceu no Fabriciano foi apenas por um homem, pelo prefeito, mas foi por uma equipe toda. E, com certeza, boa parte vai ficar comigo para dar continuidade a esse projeto. A gente fala porque começou um projeto. Então, o meu propósito, o meu compromisso é continuar esse projeto. Então, por isso que eu me sinto um pouco mais tranquilo em relação a isso. Sadi, no nosso banco de dados do Jornal Diário do Aço, consta que, nesse ano, a gente já teve, no município de Coronel Fabriciano, mais de 20 homicídios. Sendo que, no ano passado, eram 23. Ou seja, o nosso ano ainda nem terminou e a gente, infelizmente, quase alcançou essa totalidade de 2023. No seu mandato, terá alguma proposta para reduzir? Sim, nós avançamos muito na segurança do Coronel Fabriciano. Vocês são da imprensa, sabem que o Coronel Fabriciano era considerado uma cidade mais violenta de Minas Gerais, na década de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu mesmo fui vítima da violência do Coronel Fabriciano. Já me apontaram na minha cabeça. E nós avançamos muito na segurança, principalmente na iluminação pública hoje, que é 100% de LED, dando muito mais segurança, principalmente aos nossos cidadãos e também à Polícia Militar. Ampliamos o nosso convênio com a Polícia Militar, hoje com o 58º Batalhão, um novo batalhão instalado, Fabriciano, parcerias ainda com veículos para a Polícia Militar. E também nós estamos aí com projetos, como as câmaras de reconhecimento facial, instalado dentro do município, onde nós vamos ampliar isso aí com o apoio da Polícia Militar. E também com o apoio do nosso governo de fazer essas instalações de câmaras, onde nós estamos ocupando os espaços ociosos, que são os lugares que ficavam ociosos, e hoje fazendo praças dentro da cidade do Coronel Fabriciano. A gente está fazendo aí mais quatro praças, vamos fazer a entrega desse mandato com mais de dez praças feitas com o Coronel Fabriciano, e nós vamos ampliar esse trabalho, e colocando também câmaras de monitoramento nesses espaços públicos. E o maior investimento que nós vamos fazer para acabar com a insegurança do município é com a educação. Então nós ampliamos muito, investimos muito, desde 2017, dando uma educação de qualidade para nossas crianças na escola municipal, onde a gente está começando já a colher alguns frutos em relação a isso, nós vamos continuar avançando, continuar investindo, né, com uma nova escola que está sendo construída, onde as crianças vão permanecer mais tempo na sala de aula, e isso, consequentemente, a gente vai continuar, vai investir nessas crianças para ser uns cidadãos de bens e valores no futuro. Então, se nós vamos acabar com a insegurança, não só em Coronel Fabriciano, mas acho que no Brasil e no mundo, é investir na educação, e nós vamos continuar investindo na educação de Coronel Fabriciano. É um trabalho mais de repreensão, mas para poder resolver, geralmente, investir na educação dessas crianças, né, porque o tempo ocioso que essa criança está no meio da rua, ela está sendo aliciada pelo crime, pelos traficantes. Então, quanto mais tempo essas crianças ficarem na escola, geralmente, elas vão ter um caminho diferente na vida delas, né, então, por isso que nós vamos investir muito em questão da educação, para que as nossas crianças possam permanecer dentro das escolas, onde que nós vamos fazer uma entrega de uma escola agora, que vai ser referência a ter um complexo esportivo, de tempo integral, com mais de 1.100 crianças, nossa escola municipal, onde que nós já estamos planejando mais uma escola dessa. Então, é por isso que a gente fala, né, que o melhor investimento é na educação, porque as crianças não possam estar ociosas, onde que o tráfico vai aliciá-las. Em meio a esses acontecimentos, tem também as vítimas de feminicídio, e de tentativa de homicídio contra as mulheres. O seu governo será pensado também voltado para essas vítimas? Sim, a gente trabalha em todas as vítimas, né, de todas as causas que tenha dentro de Colabriciano. E as mulheres são delas também, né, a questão da hoje, a Fabriciano hoje é uma cidade que a gente fala de referência, principalmente dando oportunidade para as mulheres, né, tanto no âmbito domiciliar também, como no âmbito de empregos também, né, para tirar essa questão da vulnerabilidade social dentro de Colabriciano, né, porque muitas das violências também ocorrem, principalmente por causa de dinheiro, por causa de brigas, de drogas e de álcool. Então, a gente tendo principalmente essa questão de dar um amparo às mulheres, principalmente hoje dentro da cidade, dando oportunidade para elas, com certeza esse número vai ser reduzido também. E é claro, né, mais alguns investimentos estão fazendo, junto também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, onde que nós temos aí, hoje, um trabalho, é um trabalho que é feito apenas para as mulheres, uma área reservada, que dá muito mais humanização no atendimento às mulheres, né, e estamos também com o nosso projeto de Políticas Públicas, um fundo municipal para a defesa das mulheres também, que está sendo implantado também para o nosso novo mandato, onde a gente vai dar essa maior proteção à violência doméstica. Eu vi que você cita também, sobre o direito das mulheres, a implantação de um aluguel social. Isso. Como que isso vai funcionar na prática? Na verdade, isso a gente vai fazer um cadastro, somente para as mulheres que realmente tenham violência doméstica, se precisam de uma área de proteção, uma área que seja longe do agressor, e nós vamos levar para esse espaço, onde que a gente vai ter um aluguel social, até essa pessoa se direcionar e realmente estiver protegida, relacionada ao agressor. Então, a gente tem que buscar o projeto nosso do aluguel social para as vítimas de violência doméstica. E, por falar em segurança, o trânsito do Vale do Aço registra um número muito grande de acidentes em todos os municípios. Para Fabriciano, nos próximos anos, vai ter mais propostas para reduzir o número desse sinistro? Sim, nós temos a política de trânsito para ser implantada. Claro que nós já estamos trabalhando nisso, dando continuidade aos nossos projetos dentro do Coral da Fabriciana, porque muitos projetos nossos vão ser continuados. E como que nós estamos fazendo muito trabalho, muita obra de infraestrutura, de mobilidade urbana de Coral da Fabriciana, é claro que depois você faz umas obras de asfalto, principalmente, algumas pessoas não respeitam a lei de trânsito. Então, você tinha uma rua que não era asfaltada, uma rua que tinha paralipíbedo ou de bloquete, e, consequentemente, depois você vai e asfalta, as pessoas usam aquilo como via de alta velocidade. Então, nós temos alguns problemas relacionados a isso, e nós vamos trabalhar em relação a isso, a questão dessas vias de sinalização, para que essas pessoas possam ser punidas em relação a isso, e dar muito mais segurança aos nossos usuários, como também o nosso viaduto, que foi construído também, dando muito mais segurança aos usuários, aos pedestres também, a quem anda pelo trânsito também. E fizemos muitos investimentos relacionados também à questão aí de infraestrutura, de asfalto, de vias de acesso, para que o trânsito tivesse mais fluidez dentro de Coral da Fabriciana. Outra questão, como vai funcionar o programa Fique Vivo, citado nas suas propostas? É, dentro desse nosso projeto de segurança pública, existe o Fique Vivo, que é uma parceria junto com as seguranças públicas do Estado, tanto a civil, a militar, onde nós vamos ter um espaço, dentro de um território de Coral da Fabriciana, no bairro, onde a gente vê que tem os maiores índices, talvez de violência, onde que ali vai ser um espaço de mediação de pequenos conflitos, ali mesmo do bairro, para ser resolvido, e também onde que nós vamos ter oficinas para os nossos jovens, que usando também oficineiros dentro do bairro meu, pegando essas pessoas, onde que aqueles jovens que ficam ociosos, possam ter ali algum treinamento, uma qualificação aí para ter um futuro melhor. Então o Fique Vivo já está no nosso plano, já está sendo programado, já estamos vendo a área, já estamos com a parceria com o Estado, com a Polícia Civil, e logo, logo a gente vai implantar isso aí dentro de Coral da Fabriciana. Outro tópico muito comentado é a respeito do tempo seco, porque isso aumenta as queimadas, os problemas respiratórios, e isso pode levar também a um aumento nas demandas do hospital. No seu mandato, o Hospital de Fabriciano dará conta de atender todas essas pessoas? Sim, nós investimos muito na saúde com a Fabriciana. A gente fala que aquelas... Eu tenho que sempre lembrar do passado, não posso falar do meu governo, sempre lembrar do passado, porque a minha é continuidade no governo. Então nós vamos trabalhar realmente para que mantenhamos, que a gente mantenhamos aberto os nossos equipamentos, que é o hospital, e quando nós assumimos o município, o hospital estava praticamente portas fechadas, e ampliando os serviços dentro do hospital municipal, onde agora já inauguramos a maternidade, não tem cinco meses, com mais de 112 crianças já nascidas em Corneio Fabriciano. Nós temos hoje a UPA também, que foi construída no nosso governo, continuando a continuidade a esse trabalho dentro da UPA, onde não só atendemos o cidadão de Corneio Fabriciano, mas também atendemos o cidadão de outros municípios, com toda a equipe médica e de enfermeiros para dar o atendimento e a humanização aos nossos cidadãos. Nós estamos também com o CEM, que é o Centro de Hospitalidade Médica, que nós construímos também ali anexo à UPA, onde nós temos hoje mais de 26 especialidades e com mais de 56 especialistas hoje para poder atender algumas especialidades dentro do município de Corneio Fabriciano. Acho que nós vamos ampliar esses serviços, agora com a implantação da telemedicina, que é a consulta online, que já estamos já com as duas salas, já estamos com o equipamento instalado, e logo, logo nós vamos colocar a funcionar isso aí para amenizar a fila de espera para os atendimentos nas consultas especializadas. Então, a saúde nossa, nós estamos avançando bastante, com mais aí, na construção de mais duas UBSs, a Unidade Básica de Saúde, e com mais duas sendo reconstruídas, onde que nós temos duas no São Domingos e ali também no Santo Terezinha, acho que fazer duas novas, e já fizemos o diagnóstico de alguns bairros também, onde tem a necessidade de mais da Unidade Básica de Saúde que vai ser construída, dando aí o melhor atendimento à saúde de coronel policiano, e principalmente amenizando algumas unidades básicas que ficam sobrecarregadas pelo atendimento às nossas pessoas, aos nossos cidadãos de policiano. As ações voltadas para a mobilidade urbana vão facilitar também o acesso dos moradores de coronel policiano a esses serviços de saúde, no caso do acesso à UPA, pelo que eu vi que você citou em algumas das suas entrevistas. Sim, a UPA foi construída hoje, ela foi construída no Baixo Santa Cruz, o Pereira 2, e nós fizemos ali a Avenida Manaim, que é o acesso do Caladim até o Santa Cruz. Mas nós estamos investindo muito na mobilidade, vamos continuar investindo, principalmente de vias de acesso, e também agora com a nova concessão do transporte público, dando mais segurança aos nossos usuários, principalmente algumas deficiências que nós temos hoje com transporte público, principalmente de linhas, onde não tem acesso até a UPA, algumas reclamações dos nossos cidadãos que os ônibus que têm que fazer longo percurso até chegar na UPA. E dentro dessa nova concessão, vamos trabalhar em cima disso, exigindo dessa nova concessionária ou a nova empresa que seja realmente feito esse transporte de qualidade, indo de bairros até a UPA. Alguns pontos da cidade onde nós temos vários bairros que são bairros altos, e não tem acesso a ônibus grandes que sejam feitos com ônibus de micro-ônibus, ônibus menores. E o Fabriciano cresceu muito nesses oito anos. Então, aqui nós temos algumas falhas e alguns bairros que não chegam para o transporte público. Então, isso tudo dentro desse novo contrato, está sendo exigido isso, com ônibus de qualidade, de acessibilidade, para que seja tendo um transporte de qualidade aos nossos usuários. Então, já está na nova concessão que deve ser feita logo, logo, porque já estamos fazendo todo esse estudo para que possa ser exigido isso aí. E também algumas em questão da mobilidade, temos acesso também que está sendo construído agora, acesso do Belvedere a 381, o novo acesso aí, ligando aí o Melo Viana, a 381, dando aí um fomento até de emprego e renda aí pelo desenvolvimento daquela área ali. Eu acompanhei também as suas mídias sociais, o YouTube, o Instagram, que você cita o 22 motivos para votar em mim. E lá, eu vi que você cita também sobre uma construção, é uma área de lazer, lá na área da APA da Biquinha. E eu vi que nisso você cita a respeito de brigadista, que contará com a presença de brigadistas lá. Eu queria saber se, por exemplo, em eventuais incêndios, queimadas, esses brigadistas poderão servir de auxílio no seu mandato também. Isso, esse parque, o Parque da Biquinha, hoje nós temos uma área de proteção ambiental, que é a APA, e essa área passou de incomodado para o município da Solumital, e anexo aonde que eu falei agora da construção da estrada de ligação, do Belvedere a 381. Então, essa APA é a área protegida, uma área de mais de 250 mil metros quadrados, onde nós temos a Biquinha, que é a cachoeira, trilhas, e nós vamos fazer um parque, parque ambiental lá, onde as famílias, os cidadãos de Comunha e Fabriciano possam ter um espaço de convivência ali, de mais tempo, ficando ali com quiosque, banheiros, uma área de convivência para fazer o piquenique, acho que a família, jovens, posso passar o tempo ali, o dia ali, então, fazer uma área com guarita, com segurança, e também, acho que vamos levar também alguns escoteiros de Coronel Fabriciano para fazer suas atividades lá e a intenção realmente é levar uma brigada de incêndio, um novo brigadista ali para que possa também contribuir com a preservação, principalmente nesse tempo seco, que demanda o ano, quase o ano inteiro aqui em Coelho e Fabriciano. E em nossa região, quando fica quente, a gente sabe que fica muito quente em alguns períodos, quando chove, chove muito, e o que acaba também é provocando inundações e até mesmo alguns estragos. No seu governo, você pensa também em trazer mais segurança para algumas pessoas que moram em pontos mais críticos? Sim, nós já fizemos um estudo, um diagnóstico, principalmente nas áreas de risco dentro de Coronel Fabriciano. Fabriciano foi urbanizada num relevo muito complicado, porque a Fabriciano tem muitos lugares altos. E no passado, algumas moradias foram instaladas em área de risco. Então, nós estamos consertando muitos problemas do passado. Já trouxemos 788 moradias para a Coronel Fabriciano, chegando em muitas delas nessas áreas de risco que estavam sendo instaladas. E também estamos com mais 500 para chegar agora, mais 500 moradias, onde mais de 500 famílias poderão se instalar. Já estamos com a autorização, com licença, para fazer essa nova construção de 500 moradias. E, geralmente, nós fizemos todo esse estudo e nós temos realmente problemas, principalmente moradias que vivem, que hoje estão instaladas à beira dos córregos. Mas são moradias que estão lá há 30 anos, 40, 20 anos. Então, não é fácil. Analisando as suas propostas, eu também percebi que é um governo voltado para todos, porque você cita a respeito de jovens com mais aproveitamento do esporte, sobre a creche dos idosos, que eu ouvi você comentando também, a respeito de acessibilidade, também para as pessoas que têm uma deficiência até mesmo auditiva, auditiva, visual. Tem alguma proposta para melhorias futuras? Sim, como eu estive falando aqui, a Fabriciane, infelizmente, ela foi mal projetada no passado. Então, nós temos que trabalhar muito realmente para dar mais acessibilidade, principalmente aos deficientes quando a Fabriciane. Ela ficou mal planejada e você não consegue resolver isso de um dia para o outro, principalmente moradias, passeios, calçadas, que infelizmente tem um degrau acima da média, questão do transporte público, dando um monte de acessibilidade, até dentro do nosso espaço público. Mas estamos trabalhando realmente disso, junto aí, dando o apoio necessário, principalmente às pessoas com deficiência. Estamos hoje com um trabalho muito intenso, dentro hoje do nosso acesso social, que nós temos uma parceria grande com a PAI, em relação a isso. Temos aí algumas clínicas credenciadas também, que a gente faz todo o aporte também. estamos conosco também o nosso centro de referência com as nossas crianças com autismo, também com deficiência intelectual, que está dentro do nosso plano de governo, onde que nós vamos ser, vai ser instalada junto à UPA. É um projeto que nós já estamos com todo o planejamento, já com a área definida, e onde que a gente vai fazer esse trabalho para dar um pouquinho mais de conforto, não simplesmente às crianças, mas também à família. do que existe uma grande deficiência também da família, de estar entendendo isso. Tanto para o governo é difícil e para a família também é difícil. Então, nós estamos com esse projeto para ser instalado realmente esse equipamento de saúde ao lado da UPA. A rodoviária de Fabriciano, vocês têm planos de revitalizá-la? Sim, a rodoviária já estava no nosso plano de governo já atual. Não que não deu prosseguimento. Já estamos com estudo de viabilidade de passar também por iniciativa privada, uma concessão também para que seja um roadshopping, que seja um espaço de comércio e também com uma rodoviária. Mas caso não apareça interessado, também o município vai interferir para poder revitalizar. Principalmente a área central, onde nós estamos fazendo alguns investimentos. Está tendo muitas atrações de investimentos chegando lá ao anexo da rodoviária, que está chegando lá no mini-shopping, com mais de centros sem loja sendo construídos também. E mais alguns equipamentos que estão sendo construídos. Então, o centro de Fabriciano está sendo revitalizado. E nós precisamos encher na rodoviária sabendo a necessidade que precisa ser revitalizado ali. Principalmente ali nas avenidas, que nós estamos ali com agora da revitalização da Rua Psiqueira Maia, que é a avenida que corta ali por trás da rodoviária. então nós estamos já com esse projeto. Já era para ter ser feito agora, mas assim, a gente vai dar prosseguimento aí para que seja feito no meu mandato. E por fim, Fabriciano, foi o município que teve a maior pontuação de ICMS de patrimônio cultural. vocês pretendem dar continuidade a essas conquistas e de qual forma? Assim, se não me engano, foi 16.8 nesse ano cultural. Isso é um trabalho feito, né, desses oito anos de mandato e vamos dar continuidade realmente ao trabalho, principalmente preservando, né, os nossos espaços, né, culturais, dando também incentivo, né, às festividades culturais que é o termo Coronel Fabriciano. Fabriciano, ela é a cidade-mãe do Baldo do Aço, né, então nós temos muita riqueza cultural nela e nós precisamos preservá-las, né, principalmente para mostrar aos nossos jovens que o Fabriciano foi constituído, né, que são as pessoas que fizeram o Coronel Fabriciano, né, então nós estamos aí com um trabalho muito intenso, né, e agora até a co-catedral está sendo restaurada, né, principalmente aí, principalmente porque nós fizemos ali como espaço de memória, espaço de memória onde a igreja pode captar dinheiro com recurso público, né, com emendas e agora está sendo demolida para ser feita uma nova co-catedral. Então nós estamos trabalhando muito, dando aí espaço, né, o apoio aí, especialmente às festividades que tem de Coronel Fabriciano, já estão no calendário de Coronel Fabriciano e também aos nossos artistas locais também, para que eles possam ter o espaço também para mostrar o talento desde o Coronel Fabriciano. Sadi, agradeço novamente por você ter vindo no Diário do Aço e abro aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, né, por ter vindo aqui e também agradecer também ao cidadão de Coronel Fabriciano que está me ouvindo aqui. Obrigado e pela gratidão, pelos votos de confiança, sabendo a minha responsabilidade e meu compromisso com o Coronel Fabriciano. Para que o Coronel Fabriciano continue crescendo, né, com responsabilidade, com planejamento, como sempre fizemos dentro do Coronel Fabriciano, tudo que nós fizemos de projeto foi planejado cuidando de todos, cuidando da cidade por todos, né, desde aí dos nossos crianças, dando educação de qualidade aos nossos jovens de oportunidade, emprego dentro do Coronel Fabriciano, também aí as pessoas que mais precisam, que já fizeram, contribuíram muito os nossos idosos, carinho, cuidado com elas. Então, é umas políticas públicas que nós olhamos por toda a cidade, né, então eu vou trabalhar não apenas para os meus 68 e 52 que votaram em mim por 100% de todos os cidadãos que eu vou fazer o meu compromisso, minha responsabilidade e por ter certeza disso que eu vou fazer o máximo de mim para que o Fabriciano continue sendo referência no Varo do Aço. Tá, e obrigado a todos aí pelo convite. Eu, é...